E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre promoção e desconto que tá rolando em jogos online. Jogos tanto pra você jogar single player, quanto pra você jogar multiplayer. E o primeiro site que eu vou falar dos descontos é a Nuvem. Quem não conhece o site da Nuvem, ele vende diversos tipos de jogos, ele é um site brasileiro, ele é 100% seguro. Então aqui você pode comprar tanto jogos como DLCs, e ele tá com muitas promoções, promoções enormes, 70, 50, 60, 80%. Então hoje eu vou falar pra vocês como vocês podem aproveitar as promoções da Nuvem, promoções que estão rolando aqui nesse site e em outros sites de game também. Vocês poderem economizar nos jogos, nessa promoção de Páscoa, tanto desse site quanto de outro. Então vamos lá, que eu vou falar pra vocês quais são as maiores promoções que estão rolando, e como vocês podem comprar e aproveitar dessas promoções, tá bom? Aqui no site da Nuvem eles vendem jogos tanto pra PC, Playstation, Xbox, Nintendo. Então você pode vir aqui e ver que é uma variedade muito grande de jogos. Descendo aqui eu já posso mostrar pra vocês o Resident Evil 3, que ele tá com 67% de desconto. Então ele tá saindo por R$42,89, tá? Vou clicar pra vocês verem como que é. Vocês podem ver aqui que o desconto é real. De R$129,99, R$130, ele tá saindo por R$42,89. Menos de R$45,00, um jogo que custa R$130,00. É quase R$100,00 de desconto. Então vocês podem ver aqui que a promoção pode acabar, então já corre lá e já vai pegar, que esse é um jogo muito pedido e que tá com uma promoção super boa. Fora ele, aqui do lado tem o Street Fighter V, que tá saindo por R$15,99, menos de R$20,00. 60% de desconto. Então vocês podem vir aqui e aproveitar. Vocês podem vir aqui, ó, 50% de desconto. Jogos muito pedidos, saindo por um preço super baixo. O Mortal Kombat 11, de R$159,99, ele tá saindo por R$47,99. É 70% de desconto. Ele tá na lista dos mais procurados do site. Então se você tava já querendo comprar esse jogo, mas não tava com dinheiro, corre e já aproveita que ele tá saindo por menos de R$50,00. Um jogo de R$159,90, tá saindo por R$47,99. Mostrar aqui pra vocês os jogos que estão sendo mais procurados. Então pra vocês não perderem, já tô mostrando pra vocês que são descontos muito bons, que as pessoas já estão aproveitando. Então corre lá pra comprar. Esse jogo aqui de R$129,00, ele tá saindo com 75% de desconto. Então ele tá saindo com R$32,47. Ele é o jogo que foi mais procurado e comprado nessa promoção. Então já corre lá que ele tá em primeiro lugar. É um jogo muito legal, tô deixando o trader passando aqui pra vocês. Ele é ativado pela Steam, funciona em Windows PC, então podem correr pra comprar, que ele tá com super desconto. Pra comprar é muito simples, só clicar em comprar e você já garante o desconto pra você. Fora ele, o Dragon Ball também está com super desconto de 86%. Um jogo de R$299,90, R$300, tá saindo por R$39,99. É um jogo de R$300, saindo por R$40,00. É um desconto incrível, a ativação é pela Steam, então é tranquilo. Tá? É um jogo muito, muito pedido. É um jogo que tá... É um jogo com preço alto e que tá saindo por um preço super baixo. Então se você sempre quis comprar esse jogo, já corre lá e aproveita. Porque ele tá saindo de R$300,00 por R$40,00. O nível das promoções que estão rolando é esse tipo de promoção. Então corre lá e já aproveita essa promoção se vocês não perderem nada. Aqui embaixo tem as DLCs e algumas outras versões, outras edições do jogo. Pra vocês comprarem também com desconto. Então além do jogo, DLCs também estão com desconto bem bom. E o jogo tá com desconto incrível. Então já corre lá pra aproveitar. E se você tá com pouco dinheiro, mas não quer deixar de aproveitar as promoções. Vai tá aí no link da descrição, essa página que são jogos por menos de R$20,00. Então são jogos que com a promoção estão custando menos de R$20,00. Você pode ver que esse aqui tá com R$5,59. Tá custando R$5,59, 80% de desconto. Tem jogos que são caros e estão saindo por menos de R$20,00. Então aqui o Resident Evil 4, ele que custa R$40,00, tá saindo por R$9,99. R$10,00. Então vocês podem vir aproveitar, mesmo se você tiver com pouco dinheiro, pode aproveitar as promoções. Vai tá na descrição os jogos que estão custando menos de R$20,00. Pode ver aqui as Bruxas de Blair, tá custando R$19,71. Um jogo de R$57,99, R$60,00, saindo por menos de R$20,00. Então vocês podem ver que é bastante jogo. Clicar aqui até em ver mais, se vocês verem que tem bastante opção. Tudo por menos de R$20,00. Então não importa se vocês estão com pouco dinheiro, pode também aproveitar as promoções. E pra aproveitar é muito simples. Se você escolhe o jogo que você quer, vou escolher esse daqui, de R$13,19. Clica em comprar. E pronto, já vai tá no seu carrinho, você pode finalizar a compra normalmente. Então aproveita todos os tipos de jogo. Resident Evil 5, tá sendo por R$14,99. Um jogo de R$60,00. Então vai lá, corre e aproveita. Ainda aqui no site da Nuvem, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Esse outro jogo que tá sendo também um dos mais procurados, super incrível. Que tá com uma promoção maravilhosa de 80% de desconto, R$149,99, sendo por R$29,00. R$150,00, sendo por R$30,00. As DLCs dele também estão em promoção. Então assim, podem correr pra aproveitar porque esse jogão tá na promoção. Mas a dica que eu quero dar pra vocês é porque às vezes vocês querem um jogo e não sabem se ele funciona no computador de vocês. Pra isso, aqui no site da Nuvem, tem requisitos do sistema. Então aqui ele mostra o mínimo que seu computador tem que ter pra rodar o jogo. E o recomendado. Então assim você pode saber se o jogo roda no seu computador ou não. Subindo aqui, vocês podem ver que esse jogo tem tempo restante. Então essa promoção super incrível, ela tem um tempo pra acabar. E a maioria das boas promoções são assim. Então pra você não perder promoção de nada, tanto de jogos como de qualquer outro produto, se inscreve no canal. Porque aqui pra quem não conhece, a gente fala promoção, cupom de desconto de diversos sites. Pra vocês não perderem nada. Então não deixem de aproveitar, se inscrevam, ativem as notificações. E entrem no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá chega tudo em primeira mão, cupom de desconto, promoção. E se você não usa Telegram, não tem problema. Pode entrar no grupo do WhatsApp, que também vai estar na descrição do vídeo. São promoções de até 75%. Falar pra vocês quais as maiores promoções e como vocês podem aproveitar e usar elas, certo? Aqui embaixo tem três filtros, que são as ofertas imperdíveis, as maiores ofertas. Os jogos multiplayer, se você quiser filtrar, caso você prefira jogar com seus amigos. E queira ver as promoções só pros jogos multijogador. E os mais vendidos, são os jogos que as pessoas estão mais aproveitando as promoções. Vou falar um pouco das três categorias e falar como vocês podem fazer pra aproveitar o máximo delas. Aqui em ofertas imperdíveis, vocês podem ver que tem GTA V, edição premium, 50% de desconto. Um jogo super famoso, que teve atualização de missão nova pro modo online há pouco tempo. Ele tá sendo pela metade do preço, então podem correr pra aproveitar a edição premium. Fortnite também tá com super desconto de 25%. Borderlands 3 tá com 67%. Então vocês podem ver que são os jogos bem pedidos, bem procurados, que estão com um bom desconto. Aqui são sobre os jogos multijogador, então o FIFA 21 tá na promoção. Ele tá com uma promoção muito boa. Ele tá saindo com 58% de desconto. Então o FIFA 2021, que é R$298,90, quase que R$300, tá saindo por R$125,00. Então aproveitem pra pegar o FIFA 2021. Fortnite, pacotão super promoção também. 73% que eu já tinha citado antes. O jogo da NBA tá com 25% de desconto. Então ó, eu desci aqui pra vocês verem que são jogos multiplayer. Muito pedidos por todo mundo e com um desconto muito bom. Aqui na categoria de mais vendidos, são os que a galera tá mais aproveitando as promoções. O Assassin's Creed tá com 33% de desconto. Ele é um dos mais procurados aqui. The Last of Us também tá aqui com 50% de desconto. Então não deixem de aproveitar. Os jogos da Rockstar, que são sempre muito caros. O GTA, o Red Dead, estão com um super desconto. Então 50% de desconto nos dois, que são jogos muito bons, que a galera gosta muito. Então pra aproveitar é o seguinte, você escolhe o jogo. Vou escolher aqui o GTA, edição prêmio. Vem aqui, como vocês sabem, o site da Playstation tem a definição do jogo. Pode jogar online, pode jogar um jogador só. E aí é muito simples, adicionar o carrinho. Adicionar o carrinho, ele já vai mandar pra você fazer o login da sua conta. Fez o login da sua conta, já pode comprar o jogo com a promoção. E aí é muito bom. Vamos lá.